Carregamento de maconha é apreendido aqui ó, na região metropolitana. Mônica Novaes, está avaliada em 650 mil reais. Mônica, na tela. Boa noite, Branquinho. Uma excelente noite a todos que nos acompanham. Olha, pessoas ousadas. Era um casal que saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com destino à Goiânia, mas ali na região de Iguapó, na BR-060, acabaram sendo interceptados. Tentaram fugir da polícia naquele carrinho popular, viu? Com esses 300 quilos de drogas, de maconha. Eu converso agora com o Capitão Castanheira, do COD. Essa operação que começou também com informações vindas da Polícia Rodoviária Federal, essa parceria com a polícia. Muito boa noite, Capitão. Eles tentaram fugir quando perceberam a aproximação da polícia. Foi uma grande operação, envolveu até helicóptero. Exatamente. Mônica, uma operação, como você bem disse, uma operação da Polícia Militar, integrada com a Polícia Rodoviária Federal, que culminou na retirada de circulação desses 300 quilos de maconha que teriam sido adquiridos lá em Campo Grande e estariam vindo para a Goiânia. Um grande prejuízo para a organização criminosa, que tentava remeter essa droga para a Goiânia. E nós deflagramos essa operação integrada, bem sucedida. Como você bem disse, eles tentaram evadir, mas nossos policiais estavam atentos e a gente utilizou todos os recursos para realizar a interceptação desse casal de traficantes. O carro deles chegou a colidir com o da polícia. Sim. Durante a tentativa de fuga, eles tentaram evadir. Nós acionamos as nossas equipes, acionamos o grupamento aéreo da Polícia Militar e obtivemos êxito em interceptar o veículo, chegando a colidir com a viatura e realizar a prisão desse casal de traficantes. A droga é avaliada em mais de 600 mil reais. E eles receberiam para trazer essa droga, capitão? Exatamente. Eles alegaram aos nossos policiais que cada um receberia 5 mil reais. Mas mais importante que isso, Mônica, é o prejuízo que nós causamos às organizações criminosas. A cada apreensão bem sucedida, nós geramos um prejuízo para as organizações criminosas e com isso a gente consegue reduzir os índices criminais no âmbito das cidades. Com certeza a droga que deixa de chegar a futuras pessoas que podem se tornar vítimas dessa mesma droga, do tráfico, de toda essa cadeia criminosa. Com certeza. O efeito cadeia da droga é muito importante. Por isso, a importância das ações, especialmente do comando de operações de vidas, é interceptar e evitar com que essa droga chegue nos grandes centros urbanos. Algum deles tinha passagem? Sim. Um integrante que ocupava o veículo já é reincidente no tráfico de drogas e nós estamos reconduzindo neste momento para a delegacia. A gente não sabe se essa parceira do crime era um casal branquinho, se ela já tinha alguma passagem, se foi pega pela primeira vez, se era a primeira vez que se envolvia no crime. O certo é que nunca vale a pena estar envolvido nesse tipo de situação. Com mais informações, e é como eu sempre falo, né? Aqui em Goiás é rota, né? Coloca imagens aí da droga aí, é rota para o tráfico, porque tem Brasília, é um estado central para distribuição no resto do país e aí a polícia age e age bem tirando droga de circulação da rua, como eles sempre fazem nesse caso aí nas estradas aqui do estado. E aí